A maioria dos governadores aderiu à nota pública que apoia a prorrogação do congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final sobre o qual incide o ICMS dos combustíveis nos estados. Cada estado, só para ficar claro, tem uma alíquota de ICMS fixa, mas o preço médio ponderado que é a pesquisa dos preços praticados no mercado muda a cada 15 dias, aumentando o valor futuro dos combustíveis se tiver ocorrido uma alta de preços no período que foi pesquisado. O movimento de prorrogação foi puxado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e cresceu muito desde terça-feira, e tendia a manter o congelamento, conforme nós adiantamos na coluna em cima do fato. O governador havia discordado da decisão do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, que havia decidido, por votação, descongelar o preço médio ponderado, que estava congelado de novembro do ano passado até o dia 31 de janeiro deste ano. Até esta quarta-feira, 21 dos 27 governadores haviam aderido à nota. Nesta quinta-feira, o Conselho Nacional de Política Fazendária deve oficializar a decisão de prorrogar o congelamento do preço médio por mais 60 dias. A reunião do Conselho, de acordo com a equipe do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deve começar às 10 da manhã. O movimento dos governadores é uma resposta à PEC dos combustíveis que deve autorizar a redução ou isenção de impostos federais e do ICMS, que é estadual, sobre os combustíveis. Por causa da perda de arrecadação, para os governadores, é melhor congelar o preço médio ao consumidor, que é temporário, do que alterar a alíquota de ICMS. Para tentar solucionar a resistência dos governadores, a PEC deve propor que, para mexer nas alíquotas de ICMS, existam condições específicas. Exemplo, só reduz a alíquota de combustível se o preço do barril internacional do petróleo, dólar ou o preço das refinarias aumentar. No caso da conta de luz, só haverá redução do ICMS quando houver alguma tarifa extra. Para discutir esse texto, que já está quase que completamente elaborado, haverá uma reunião hoje no Palácio do Planalto. Até o governo federal está preocupado com o déficit nas contas públicas, caso haja uma redução ou isenção de impostos que incidem sobre combustíveis e energia elétrica no Brasil. De Brasília, Edilene Lopes.